Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7 e 8 está escrito. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus nos ama tanto, que perdoou todos os nossos pecados, através do sangue derramado de Cristo na cruz. Por meio do sacrifício de Jesus, nós recebemos a redenção de todos os erros que cometemos, e a libertação para não sermos consumidos pelo maligno. Por isso, devemos honrar todos os dias esse amor, e precisamos mostrar a ele que somos dignos do sacrifício de Cristo na cruz. Através da nossa obediência, e do nosso louvor e adoração, nós devemos agradecer ao amor do nosso Pai, e buscar entender as promessas que ele tem preparado para nós. Precisamos conhecer as escrituras, para saber o que Deus tem para nos mostrar, e necessitamos o buscar em oração, para saber quais são os propósitos que ele reservou para nossa vida. Pois só encontraremos a felicidade, quando deixarmos que os planos de Deus se realizem em nós. Gratidão pela sua presença hoje aqui. Eu me chamo Vanessa Santos, e te recebo com a paz do Senhor. E vamos juntos orar, e agradecer a esse Deus tão grande, que nos ama, e que está sempre conosco, nos fortalecendo, para ultrapassarmos todas as dificuldades, e obstáculos da vida. Devemos levantar todos os dias, honrando, glorificando, e adorando, a esse Deus maravilhoso, que nos sustenta, e que nos livra de todo o mal. E é isso, que nós fazemos aqui todos os dias. E eu te convido agora, a se unir comigo em oração, para buscarmos a presença do Senhor, e recebermos as Tuas bênçãos, em nossas vidas. E já deixe aqui nos comentários, os Seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize a nossa frase da vitória. Senhor, mostre o Teu poder em minha vida, e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Profetize com fé, e entregue para Deus. Senhor, mostre o Teu poder em minha vida, e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, e te agradecemos pelo Teu perdão de todos os nossos pecados. Deus, ensina-nos, Senhor, como podemos ser dignos de todas as Tuas riquezas, e de toda a graça que derrama sobre nós. Revela-nos então, meu Deus, os mistérios da Tua vontade, e todos os propósitos que tem para nós. Mostra-nos como podemos servir melhor a Ti, e nos faz andar pelos Teus caminhos. Ajuda-nos, meu Deus, a ficarmos longe das tentações, e alinha os nossos planos com os Teus. Sabemos, meu Deus, que não somos dignos de tanto amor, mas te louvamos e te glorificamos por tudo que fez para nós. Então abra todas as portas e libera os caminhos que estão fechados. Tira tudo o que está impedindo as Tuas bênçãos de chegarem até nós. Ensina-nos a desvendar os Teus sinais, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, pelo Teu amor e por toda a Tua bondade por nós. Que o Senhor nos proteja nesse dia, e derrame as Tuas bênçãos sobre nós, e sobre a nossa família. Que esta terça-feira seja repleta da presença do Teu Espírito Santo. Que todos os nossos projetos prosperem, que os nossos caminhos estejam liberados, e que as nossas atitudes sejam iluminadas por Ti. Que não nos falte força e fé, para enfrentar as dificuldades que surgirão. Que a Tua providência, abra todas as portas de emprego, para quem está desempregado. Que o Senhor nos traga provisão, para a nossa casa, o Teu pão, para a nossa mesa. E a Tua palavra, para alimentar a nossa alma. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz, em verdes pastos. Guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, e diz assim, Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Pai amado, em nome de Jesus, por Tua vontade, todas as coisas foram criadas por Ti, porque Tu és o nosso Deus Criador, aquele que fez os céus e a terra, e o único que é digno de toda glória e toda honra e poder. Desejamos desfrutar, Senhor, de todas as Tuas maravilhas e continuar com a Tua obra aqui na terra. Faça-nos digno, meu Deus, de receber a Tua herança e nos mostra, Senhor, como podemos servir a Ti. Ajuda-nos a desenvolver e melhorar os nossos dons e talentos que recebemos de Ti. Proteja-nos de toda a obra do mal e nos mostra como podemos fazer a Tua vontade. porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti para que tome em tuas mãos a vida dessa pessoa que me acompanhe em oração e traga tua bênção urgente. Realiza, Senhor, os seus pedidos de oração e mostra que o Senhor tem todo o poder. Tira de perto de nós todos aqueles que desejam nosso mal e nos afasta daqueles que conspiram contra nós. Livra-nos das ciladas que fizeram para nos humilhar e destrói com todas as flechas apontadas para nós. Corta as correntes que nos impedem de prosseguir e tira os espinhos e pedras o caminho. Elimina com toda inveja e raiva que destilam sobre nós. Acaba com toda obra de feitiço e de bruxaria e extermina com toda a maldição da nossa vida. É isso que desejamos meu Pai e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.